Eu, eu, como um cara que, vamos dizer assim, que é o cara mais, vamos dizer assim, o cara mais, que mais joga atleta, mais revela atleta, que mais dá hype em cima de atleta. Minha opinião, eu acho bobagem o atleta esconder o shape durante a preparação toda pra mostrar só no dia do campeonato pra assustar. Sabe por quê? A construção de uma rede social não é de um evento. A construção de uma rede social é de um trabalho de todo dia. Quando você mostra a atualização do seu físico e isso chama a atenção, mais pessoas ficam curiosas pra descobrir o que você tá fazendo, mais pessoas começam a prestar atenção em você e mais pessoas começam a acompanhar o seu trabalho. Quando você quer esconder o jogo, e é uma estratégia old school, né, old school fazer isso, pra chegar lá e surpreender, primeiro, isso não vai te agregar nada, por quê? Não é porque você tá escondendo o seu físico que seu oponente vai deixar de trabalhar, ele vai continuar trabalhando duro do mesmo jeito, ele não tá trabalhando duro por tua causa, ele tá trabalhando duro por causa dele. Segundo, você não vira assunto, por quê? Você não mostra o seu físico, então você fica ali. E aí você vai lá e ganha. Nossa, mas um elemento de surpresa ganhou. Ok, você tem o hype do dia. Você podia ter tido o hype de três meses de preparação. Senão é igual a Cinderela, né? Exatamente, por isso que... Chegou meia-noite, você tira a sua sandalinha e já era, acabou. Eu fiz preparações que eu falei, não vou chegar de surpresa nesse evento. Andava só de cruz, não contava nada. Aí beleza, cheguei lá no dia da inscrição lá. Assustou todo mundo? Boa, vai competir, foi um dia de assunto. Aí competiu, passou, acabou. E enquanto a gente faz todo o relato de uma preparação, eles falaram o que eles falaram. São meses de divulgação, de mídia. Construindo a rede social, que hoje é o que vai fazer com que você, atleta, viva do esporte. Certo? Se o atleta fizer isso, ele vai chegar lá, vai surpreender talvez um, dois dias. E daí ele vai ficar olhando o cara que se divulgou. Talvez ele até ganhou desse cara, mas o cara tem uma mídia mais forte, tem um patrocínio mais forte. Aí ele entende que consegue o patrocínio e o outro não. É esse o problema. Exatamente. Esses dias eu recebi um questionamento de um seguidor. Tantos atletas ganhando campeonatos e não sendo patrocinados. Por que essa falta de reconhecimento? Não, não é falta de reconhecimento. Antigamente nós tínhamos seis, sete, dez eventos. Agora nós temos só de evento profissional, 22. Evento amador, não sei contar, todo final de semana tem. Praticamente todo final de semana tem evento amador. Então você vai falar o quê? Antigamente tinha dez campeonatos, agora, por exemplo, tem oitenta. Cara, nenhum país é capaz de absorver oitenta campeões ou oitenta top três. Não dá. São oitenta vagas de patrocínio. Nos Estados Unidos você tem atleta que está competindo no Mister Olimpia, ou seja, ele ganha pró-show sem patrocínio. Por quê? Porque não dá pra absorver todo mundo. Qual a estratégia, então? Não é só ganhar campeonato. É construir uma rede social, uma rede de seguidores que se espelham, se inspiram e fazem de você uma referência pra eles. Eu vejo um comportamento completamente alterado para melhor do Júnior Jaworski. O Júnior está mandando bem nas redes. Como ele mudou. Mudou demais o Júnior, cara. Mas ele viu essa necessidade na hora que a água bateu na bunda, né? Exato. E agora ele está postando, ele está divulgando e fazendo aspiracional dele. Cara, o Júnior deu um ótimo exemplo. É o que ele teria que ter feito antes, entendeu? E ele viu o porquê que não estão dando chance pra mim. O cara ganhou uma vaga do Olimpia e não estava conseguindo patrocínio. Entendeu? Então, assim, mas por quê? E agora ele está fazendo um excelente trabalho. Agora ele tem a ideia de que não é só o que ele faz em cima do palco. O que ele faz fora do palco tem a mesma importância. Na época da Expo no passado, que estavam todos os clérigos do Brasil, praticamente, ele foi top 3. Foi meio que unânime ele em terceiro lugar ali, não tenho dúvida. E ele ficou na frente de vários caras que tinham patrocínio e ele não, né? Exato. Ele ficou na frente do Paulo Henrique, que é patrocinado da Growth. Sim. Ele ficou na frente do Gorila, que é patrocinado agora da Togen. Do Felipe Marins, que é patrocinado da Growth. Quem mais que ele ficou na frente? O que eles tinham em comum é um trabalho de mídia mais forte do que o do Jaworski. Exatamente. E eu não tenho dúvida. Isso influencia diretamente na minha empresa. Foi o ano que eu peguei ele para poder trabalhar as redes sociais dele. Ele estava num hype absurdo. O Marins é um cara que já trabalha há muitos anos já com isso. O Paulo Henrique é um cara que foi construído um trabalho dele lá na Europa, em Portugal, com o Rude Boy na época, tudo. Fez um trabalho bem legal com ele de exposição. E o Júnior ganhou o top 3. Elemento surpreso, mas sem dúvida. Falaram do Zanka e do Ramon, ok. Falaram do Gorila e tudo. E pouco falaram dele no top 3. Por quê? Porque foi o assunto do dia, como você disse. Então, por isso que os atletas dos times que eu comando, os caras, eu faço questão. Então, grava e não grava só na época de competição. Grava fora da competição. Grava e faz trabalho de rede social e faz trabalho de exposição. Por quê? Porque é um trabalho tanto quanto treinar, comer e dormir. Exato. É um trabalho. E isso é em todo esporte. Todo esporte. Se você pegar os atletas da NBA, o cara tem um monte de compromissos fora a quadra. Um monte de compromissos. Inclusive, temos final hoje. Tem final hoje? Hoje tem final. Quem está na final? Golden State e Boston Celtics. Hoje é final, final, final. Hoje está bonito de ver. Está bonito de ver, cara. Hoje está bonito. Hoje os Estados Unidos para. Coloca aí, Maurício. Quem que vai ganhar? Vamos ver se a galera acompanha. Quem que você acha, Julião? Ah, cara. Eu vou torcer para o Golden. Golden State? É. Curry, né, cara? Curry. Curry é foda, velho. Ele está levando nas costas.